dá o passo e sai, isso, quanto mais rápido se fizer o movimento melhor o trabalho seu muito bom, brinde, brinde bom, hein gás, capricha no tempo da bola até o amarelo, vambora, vambora, vambora velocidade até ali o amarelo, velocidade, para só quando passar o cone não passa por dentro, pelo meio, passa por fora lá, 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 caiu, caiu olha o trabalho, caiu, depois você vai entender vambora, vambora, vambora e gol, 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 gol olha agora, caiu vambora, vambora, concentra moçada, se tem 3, 4 exemplos para você olhar o trabalho é só você concentrar vem logo o outro, vem logo o outro dá um tempo para ele sair, embolou em cima do outro vamos lá nós agradecemos isso capricho calma calma não passa por dentro mais rápido um pouquinho mais rápido isso vambora isso caiu perfeito agora só até o amarelo vambora nós temos essa semana um jogador africano acompanhando o nosso trabalho e fazer teste dificuldade muito grande motora, tem muita dificuldade de técnico mas está muito feliz aqui de estar junto com o nosso grupo isso que é importante e segue o bairro, segue a vida e o Gabriel, garoto italiano está também no processo que o Selma está desenvolvendo bastante e já começa o nível de jogadores brasileiros que a qualidade técnica é bem diferenciada motora também não, 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 não velocidade não é trotinho de caminhada na praia não, 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 não não, 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 não esse é um dos principais objetivos desse trabalho o jogador brasileiro tem uma técnica clássica a gente procura desenvolver uma técnica europeia que é uma decisão mais rápida de ação domina e já toca domina e já toca movimento rápido isso faz com que ele seja diferenciado tecnicamente também tenha menos choque numa partida de futebol faz a diferença mais rápido Jorginho, mais rápido domina e toca rápido quanto mais rápido você decidir melhor 서�iver não Steam não Steam tecnicamente eu vou deixar vocês amanhã eles eu vou deixar já ? Vamos lá. Um exemplo clássico disso é o jogador Juan, um jogador com estágio de treinamento mais envolvido, a velocidade de ação que ele faz no movimento, isso faz muita diferença no jogo de futebol. Também, tecnicamente, o Fabrício. Vai ser uma grande aposta, jogador italiano com um grau de aprendizado muito elevado. Aqui um outro exemplo, jogador Diogo, garoto que está em um desenvolvimento muito grande de trabalho. Cresceu, pegou um biotipo bom e está desenvolvendo. Aqui o Maradona também italiano e a goleira trabalha com a gente. Aqui o Maradona também está em um desenvolvimento. Aqui o Maradona também está em um desenvolvimento. O Maradona também está em um desenvolvimento. Maradona também está em um desenvolvimento. Aqui o Maradona também está em um desenvolvimento. Aqui o Maradona também está em um desenvolvimento. Maradona também está em um desenvolvimento.